Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos fazer mais uma receitinha prática, fácil e rápida, como sugestão de cardápio para o final de ano. E hoje, vocês acharam que não ia ter, né? Mas vai ter sim, ele, o famoso salpicão. Só que o nosso salpicão hoje é diferente, é o salpicão de repolho. Então vamos lá para a nossa receita? Então pessoal, como eu falei, hoje vamos fazer um salpicão de repolho. É um salpicão prático e econômico também. E hoje eu vou falar para vocês, eu estou usando o repolho verde, né? Que é o mais comum que todo mundo tem em casa. Mas você pode fazer com ele o roxo, tá? Com o repolho roxo. Ou misturar um pouquinho dos dois ou fazer só com o roxo. Eu preferi fazer com o verde mesmo. Então aqui na vasilha, eu tenho meio repolho médio picado, tá? Picado fino. Aqui então agora vamos colocar uma cenoura. Uma cenoura ralada, né? Vamos colocar o presunto. E quem não come carne, pode tirar o presunto, tá bom? Pode ficar à vontade. Milho. Aqui é uma latinha. Vamos tirar bem. Mas se a gente escorrer ainda fica um pouquinho de ar. Vamos colocar agora. Aqui tem uma maçã. É maçã verde. Mas como eu fui ver, a maçã verde está muito cara. Eu acho que não compensa comprar. Então eu usei a maçã que eu tinha mesmo. Maçã comum. Aqui eu espremei um limão nela. Olha aqui para vocês verem. Espremei um limão nela para ela não ficar escura, tá bom? E esse caldinho que vai dar, pode colocar. Que aí o limão também já serve como tempero. Tá bom? Aqui, aí eu espremei um limão aqui nela. Cheiro verde a gosto. Uva paz. Agora vamos colocar maionese. Pessoal, esse salpicão rende bastante, viu? Nossa, um pouquinho de cada coisa. No final dá um tanto. O creme de leite. Aqui é uma caixinha, tá? Pimenta calabresa a gosto. Agora vamos misturar. Agora vamos provar o sal para ver se está bom de sal. Porque deixei por último, né? Depois de tudo misturado, porque presunto tem sal, maionese tem sal, tudo tem sal, né? Então a gente tem que... Tem que ter muito cuidado para não ficar salgado. Um pouquinho aqui. Só mais uma pitadinha, só. E pessoal, pode colocar alho poró aqui também, tá? Eu não achei para comprar. Então eu não coloquei no meu, mas pode colocar aqui também, fica muito bom. Pronto. Agora vamos pôr nessa vasilha, né? Porque para ser um salpicão ainda falta a batata pá, né? Vamos colocar aqui agora. Esse salpicão é muito fácil, porque tudo é a gosto, entendeu? Tudo vocês colocam ao gosto de vocês. Agora vamos colocar um pouquinho de batata em volta, né? Para decorar. Se você quiser também pode misturar, mas eu prefiro colocar assim em volta. Aqui pessoal, aqui está. É uma receitinha simples, fácil e gostosa, tá bom? Então vamos experimentar? Vou colocar um pouco de prato, um pouquinho, para podermos experimentar. Vou encolher aqui e vou tentar pegar com o gato. Isso aqui com um arroz e uma carne, nossa, tudo de bom. A batata dá uma crocância, dá um gostinho a mais, não? Faz a diferença, tá bom? Uma delícia. Muito bom, uma delícia pessoal. Então, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês gostem e façam, tá bom? Com mais uma receitinha para a nossa playlist de Natal. Então, tchau. Até a próxima receita. Então, pessoal, não se esqueça de compartilhar, deixar um like e nos seguir no Instagram. Espero vocês lá. Tchau. Tchau.